Senhoras e senhores, estamos de volta com The Last of Us 2 Lembrando que essa série aqui já tá rolando Vai fazer um tempinho agora Então não esquece de clicar no link aí no YouTube da descrição Pra ver a playlist completa Se você consegue assistir tudo sem falta Se você não é inscrito ainda se inscreve Ativa o sininho, notificação pra você não perder os próximos episódios Tem que tomar cuidado Tem muito spoiler na internet E a chance de se estragar a sua experiência é muito alta Então você que tá acompanhando essa série comigo Quer se emocionar junto Quer chorar junto Aí os pacifes eu choramo agora, né, do YouTube de game Nossa senhora Esse jogo mexe muito comigo, guys Mas enfim, vamos que vamos Segue o baile Tamo na busca aí do... Vocês sabem? Tommy Enfim Então é isso aí Vamos que vamos Eu ouvi barulhos Eu vi ali uma cartinha meio que... Opa, o pulo, mano Nossa Tem... Nossa, que eu tô aqui Liquidação, descontos de outono Ofertas imperdíveis Não, 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 não Hoje Vamos lá Mais uma vez, chat Eu não fico comentando sempre Pra não ser chato Mas... Acho que é legal sempre frisar aqui Que a ambientação desse jogo Ela é muito bem pensada Né, os ambi... Desgraçado, e agora? O arco É o caçador, né? Provavelmente Vai servir Receita desbloqueada De flechas Eu não posso Craftar flechas Nossa, e é... Nossa, e ela faz Duas em duas É só precisar Lâminas e fita Puta, isso é muito bom Porque lâmina e fita É um bagulho que Vida e mexe o gasto Nossa, nice demais, hein? Hum, mudaram a mecânica De flash no game, hein, velho Tem que aprender Enfim Ambientes contam muita história No The Last of Us Tá? Era isso que eu queria falar E me enrosquei aí Então fica de olho Tá bom? Eu vou manter o arco e a escopeta A escopeta pra close quarters Ela é mais urgente, né? Ela resolve a situação mais É... Daquele jeito Mas enfim Tá Cara, eu vou... Mano, eu vou fazer muito pouco silenciador No game Porque eu... Puta, a trapa É um dos recursos que... Enfim Galera, o jogo vai me dar Um campinho de treino mesmo, né? Jeito criativo de usar os manequins Deixa eu ver Quero ver quanto tempo Ela aguenta segurar O que acontece com a mira Não, beleza Aí ele é braba Na segurada do ar Tá certo Beleza, tem um caimentinho Puta, pior que eu já construí flecha Não precisava, né? Burro, carai Ah, da hora Mas tem recurso construindo flecha Não precisava Beleza Cara, na real Eu vou deixar o rifle E o arco Na emergência Eu puxo o revólver E tá safe E o vovô É brabo demais Vambora Aí, apareceu outra intrusa Uma garota Tá vendo ela aí? Não, mas aquele fudido tá por aqui Merda Tamo atrás de duas pessoas Que porra de tão macer é essa Vem lá Vem lá Cachorro, me dá desespero, velho É de foder É de foder Prontinho, garoto Alguém botou os olhos nela Escutou? Acho que é ela Opa Ela pegou ele Quero que revirem todas as construções Ela não pode As flechas já foram pro limbo Tá bem, mano Não é ela? Vou ver se tá tudo bem Merda Vem aqui Vem lá O que é isso? Por aqui! Ai, caralho! Mano, o combate desse jogo é maravilhoso. É muito gostoso, velho. Nossa! Não dá pra deixar a lavatagem já assim? Puta merda. Tchau! 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 Tchau, tchau. Não achei nada Mano O outro tipo Achei! Está bem aqui! Merda! Ah não! Mano, não acaba velho Mano, não acaba velho, é muito inimigo tio Os lobos tem... Muita gente Caralho velho Mano, eu gastei muito tiro E tipo, beleza Reposição até... Tem bastante loot no jogo, né? Bastante exploração Mas reposição, por exemplo De matar o cara e já repou Não tem, tá ligado? Caraca, mano E tipo, e você matar um, tá ligado? Vem uma porrada em cima de você, mano Que loucura isso aqui, sério Mano, e é muito gostoso É muito gostoso O combate é muito gostoso É muito tenso O multiplayer disso aqui Vai ser sensacional Vai ser muito, muito delícia Meu revolver é brabo demais, né mano? Vamos olhar aqui Vamos olhar aqui Quem diz Ele tá aqui Vi ele entrando naquela casa Vai lá! Andê louco Encontraram ela, a gente ajuda? Não, ela tá aqui. Mantenha a posição. Olha lá! Nem fudendo. Não! Mano, o pau tá comendo. Fudeu. Desculpa, cachorrinho, caralho. Odei matar cachorro, velho. Ela vai parar bem ali. Apaga ela! Vai, vai, vai! Olha a fumaça! Vai! av'. Mamãe. Ah! Certo... ... Mano, os caras usaram tudo que eles têm ao alcance deles pra me pegar, caralho. Mano, os caras usaram tudo que eles têm ao alcance deles. Mano, os caras usaram tudo que eles têm ao alcance deles. Mano, os caras usaram tudo que eles têm ao alcance deles. Mano, os caras usaram tudo que eles têm ao alcance deles. Mano, os caras usaram tudo que eles têm ao alcance deles. Ah, é o Tommy. Que alívio. Caralho, não é o Tommy ainda, velho. Ih, ele se machucou. Ah, eu vou ficar bem. Seus amigos me fizeram sair na pressa, sem aviso nem nada. Me disse que você não veio sozinho. Deixa o seu irmão pra depois. Você é um perfeito idiota, sabia disso? Sabia. Beleza. Tá vendo o caminhão? Não. É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui. Tá. Tá pronta? Não. Tô. Aí, fica ligado. Tá. Que merda a gente tá procurando? Entra. O da esquerda, hein, meu? Essa merda de novo? Nós precisamos de um agente no mundo. Vem aqui! Beleza. Eu queria me movimentar rápido. Eu não sabia que ela ia levantar se eu fizesse isso. Shannon! Vai pelo lado! Positivo! Ai, eu desci e saiu, velho. Fudeu, mano. Puta que pariu. Puta que pariu. Caralho, deu tudo errado. Esquisa mais essa porra. Esquisa mais. Bora. Vai, Jesse, caralho. Caralho, vai embora, meu filho. Caralho. Pegueu! 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 Vá! Cacete 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 Minha moça Minha moça Minha moça Minha moça Minha moça Minha moça A CIDADE NO BRASIL Mano, foram 20 minutos Foi isso? 20 minutos de ação 20 minutos de ação ainda elas não foram 20 minutos de ação sem parar Caralho, que sequência absurda A CIDADE NO BRASIL Com calma Como que a Maria não te parou? Eu saí de fininha Se um amigo tá com problema, eu venho Você tá passando mal? Ah, é É só uma dor de barriga Vem Vou te ajudar a sentar Não, não, não Não precisa fazer isso Ah, cala a boca E aí, quando eu saio de Jackson? No dia depois de você A neve tava pesada quando passei pro ar Passa 18 horas por dia Eu não ganho as últimas duas semanas Jura? A Dina namorava o Jesse, né? Eu posso só dar um presente pra ela e pronto? Pensei, ela quer que eu me desculpe Vamos Toma Hein? Tá me ouvindo? Tô Tô bem Tá bom Enfim Esse gelo todo Cara, quer dizer Eu ia esquecer o meu aniversário Se ela não me lembrasse Você devia pedir desculpas Eu só disse Certo O que que tá rolando? Nada Por quê? Eu percebo Quando você tá mal É muita coisa na cabeça É só dizer se quiser conversar Sobre seus problemas Tá Que da hora Só uma coisa que eu queria ver Nossa, como esse jogo tá bonito, velho Quantos? Só um punhado Caralho, é brabo Quer tentar a mão com ela? Vamos aí Beleza Tem certeza? Tô bonzinho hoje Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar É um jeito de tirar os infectados da toca Mira mais alto Deixa espaço pra bala descer Certo Você tem que compensar a descida do projétil Prontinho Tem mais algum Peguei Peguei Gostei disso? Errei Vai sem pressa Já foram todos Geralmente tem mais pra cá Se quiser atirar mais Tá Tentou, tentou, tentou Eu faço isso na minha vida Confere o barraco Parece que estão descendo Por quê? Animal morto Olha perto daquela picada Estão devorando aquele veado ali Estou com fome Que picape? Ah, tá, 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 tá Achei Nossa, isso foi na cabeça, hein Impressionado Acho que tá limpo Não tem mais por aqui Aquilo perto dos elevadores de esqui Olha bem pra lá Debaixo das gôndolas Perto da torre Tá vendo? Não Elevador de esqui Nossa, agora fodeu Agora não tô vendo não Mano Elevador de esqui Gôndola Caralho, não faço ideia Olha só Aparece mesmo Nossa Caralho Que viagem Você é das boas Só com três Oh, caralho Tô usando a última A última barrinha ali de referência Tá ligado? Mas nem ela tá muito precisa não Ainda é um Tinha que deixar um pouquinho E uma pra cima Eu não tô vendo mais nenhum Eu também não Beleza Bora entrar Ver se o Joey voltou Claro Passa pra cá Tá aí, valeu mesmo Era o que eu precisava Tranquilo Primeiro as damas Não é pra eu falar nada Mas o Joey tá preocupado Não Não tem por que se preocupar Eu sei que não Mas se você não falar nada Ele vai achar que tem algo errado Eu falo com ele Tem que ser mais do que Oi E tchau Tá Eu vou tentar Aquele lugar lá da patrulha Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários E aí ele testou a minha mira E aí, gostou? Aham Gostei Tô vendo que você Ainda não teve a chance De trocar as cordas Eu não sabia que era pra trocar Mas é... A gente pode arranjar novas Tem uma loja de instrumentos perto Aposto que tem coisa de violão Já tá na hora mesmo De dar uma vasculhada Naquela área Posso ficar de vigia E aí, topa? Bora Então, vambora Não quer vir mesmo? Vai lá Ele tá esperando Tá Bora lá Beleza Comigo, garota Então Vocês toparam Com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco E você? Ah, você sabe Dois corredores numa casa O Jesse me disse Que você tá mandando muito bem Nas patrulhas em grupo Até recomendou você Pras patrulhas em dupla Ainda acho que você é Meio nova pra isso Eu atiro melhor Que a maioria deles E eu tenho mais experiência Que a maioria dos recrutos Olha, se achar que tá pronta Confio em você Beleza Valeu Só me faz um favor E começa com as rotas mais curtas Sacou? Vê como você se dá nelas Tudo bem Lembra daqueles Quadrinhos da Savage Starlight Que você curte? Sei Eu e o Tony Achamos alguns exemplares Lá naquela escola Um dia desses E aí, curtiu? Ah, você sabe Não é muito a minha praia A doutora Daniela Star É bem... Ela é selvagem O que ela faz com o Capitão Ryan Naquela arena? É... Tipo, ele com certeza Mereceu aquilo Mas a fuga deles Foi uma reviravolta legal Você é engraçado É uma boa Ei, Estrela Não se mete em creme Tem uma loja de instrumentos Ah, tô vendo Quer uma ajuda? Relaxa Ah... Acho que não dá pra ir por aqui Quê? Ah, droga Dava pra gente Atravessar nadando Tá Então E agora? Bom, se você topar A gente pode tentar Atravessar o hotel Tô dentro Caralho Ficar vendo o passado Dos dois É... É... É pesado, né, mano? Tipo, é aquilo Eles viram o tempo de paz Sabe? No... Pair do final do 1 ali O Tommy vem Fala pra ele Falar, cara Vem morar com a gente Vamos... Vamos ser tranquilo Todo mundo Sem precisar de ajuda Sem precisar de mais gente E tal Eita, pô Como é que a gente vai tirar o vídeo? Não tem que pular a porta, mano Ah, porra Acho que aqui tem coisa Você acha que cabe aí? Vale a tentativa Cuidado aí Beleza Eu passei Aguenta aí Tudo bem Tudo bem Tudo bem De nada De nada Não tem mensagem Mas tem esporos Bota a máscara Preciso mesmo? Só tem a gente E se a gente topar com alguém? Ai, tá... Tá bom Você tem que ficar ligada nisso Se parar de usar a máscara, garota Você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada Eu nunca vacilei Não contou pra ninguém novo, né? Nem pro Jesse Nem pra Gina Claro que não Tá, beleza Você já veio aqui antes? Não A gente patrulhava as ruas Agora isso me parece um descuido Talvez Psss, eu vou ter marmando pra caralho Parece que já morreu faz um tempo Quando a última patrulha passou aqui? Ah, não sei É um de nós? Não Só aqueles adolescentes do ano passado Que sumiram de Jackson Esse aí é velho demais Deve ter vindo de fora Mano Opa Ruby, sinto muito por ter forçado a barra com a nossa patrulha ontem A gente não encontra gente nova com frequência Eu entendo seus motivos pra hesitar em seguir a gente até Jackson Mas a cidade é ótima Tem eletricidade, uma boa plantação Pode ser um lugar bacana pra você e pra sua família Meus meninos mudaram muito Antes de Jackson a gente vivia sempre no desespero para sobreviver Eu não tava gostando nada das pessoas que eles estavam virando Cada vez mais parecidos com aqueles que a gente fugia Agora a preocupação deles é tapar buraco no telhado Cavar trincheira, trabalho duro Sim Mas todo dia eles chegam em casa animados com a construção desse lugar Eles têm uma comunidade Gente por quem se responsabilizar Você gostava tanto de dar aula? Aqui não te faltam nenhum crianças doidas para aprender Não é ficção, é realidade Vem fazer só uma visita Deixa eu te mostrar o lugar Terra Terra Ah tá Caralho, eu tô duas horas procurando, velho Ellie, vem cá A gente tá patrulhando, né? Beleza Bora acabar com eles iu whenever Print Nike Ah ó Ah ó ua Ahárra Acetutas Ah 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 Caralho, o Joe é foda O Joe é foda, velho Mas inventado Se prepara Olha aqui Vai em cima, primeiro lugar A direita, corredor Atrás de você Caralho Olha os corredores À esquerda Valeu, Joe Nossa, mano, ele mandou uma tijolada Mano, o Joe é, o Joe é brabo demais, velho Joel Acho que conseguimos Acho que sim Bom trabalho, garota Então Que tal a gente desistir das coisas? Falou e disse Mas acho que agora só dá pra avançar Caralho Caralho Foi uma hordinha de respeito, irmão Caralho Mano, tá muito divertido o combate nesse jogo A ambientação pro combate, sabe? Isso aqui Isso aqui Olha lá Um mapa de multiplayer By the way, hein? Cara, é muito divertido É muito divertido Caralho Caralho Parece que pode dar em algo de bom Tô na sua cola Caralho 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 Eita porra 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 Adam Eita porra 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 Na verdade, não vem, né, velho? O Jesse tá apagado. Aí, deixa eu fazer isso. Ele é um cara legal. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. Prontinho. E isso aqui? Deu alguma coisa? Deu sim, é. Abby? Não. Outra garota, Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro. É uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá ela pode ter sumido. Ah, Ellie. A gente sabe onde ela tá. Talvez o Tommy também saiba. que foi? Nada. Que bom. Você me ajuda com a porta, por favor? Tá. Beleza. Se eu seguir a rota 5, devo dar direto no hospital. Cara, uma coisa que eu tenho muita dificuldade é abrir o mapa nesse jogo, sério. Eu aperto o botão e ele vai pra cá e não abre o mapa, tá ligado? Nada. Mas tudo bem. Senhores, a gente vai acabar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Eu tô sem recurso nenhum. Eu tô sem munição. Eu tô sem nada. Nada, 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 nada. Com sorte eu consigo fazer umas flechinhas. Nem isso eu consigo. Tem uma só. Beleza. Mas eu tenho bombas. Então é o seguinte. Próximo episódio, a gente vai caçar essa tal dessa Nora. Vamos explorar. Vamos lootear. Muita coisa pra fazer. Esse jogo tá incrível. Pra cada gameplay tá melhor, velho. Tô muito feliz. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tá o dia inteiro saindo conteúdo. Então se você não é inscrito ainda, se inscreve. Tem a playlist no topo da descrição. Tamo muito junto. Um beijo pra vocês. Tá dando pra olhar. Rota 5 é pra cá. Tudo bem. A gente vai seguir a rota 5. É nóis. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.